Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Game Poser, e aqui quem fala é a Darksever como vocês podem ver, e vamos começar com mais um joguinho da Cheryl que eu sei que vocês amam demais, eu vou deixar uma playlist aqui em cima com todos os jogos da Cheryl, né, pra vocês poderem ver o que é um jogo da Cheryl, né, é um jogo de visual novel, né, que começa bem cuti cuti cuti, bem kawaizinho, e termina bem sangrento assim, né, com mais estilo meio yandere, né, um gore bem sangrento também, né, eu já trouxe outro jogo no canal, por isso que eu tô recomendando essa playlist, e todos eles com a mesma pegada, porque parece que ela gosta muito disso, né, e vamos começar aqui com esse jogo chamado Mixory, né, pelo que eu entendi desse jogo, o personagem principal ele acorda com a amnésia, né, e dependente da xícara, né, da xícara que você escolher, vai vir uma garota diferente, e cada uma tem dois finais, então vamos começar, né, eu sei que vocês perceberam, né, que eu voltei com as toquinhas, esse jogo contém violência e imagens grotesquicas, se você for sensível, não veja esse jogo, não veja nenhum jogo da Cheryl, porque o bagulho é doido, doido mesmo, essa história de ficção, qualquer se menos com algo é mera coincidência, né, se você vê aí pelo jornal, aí, uma garota que matou garota assim, entendeu, mera coincidência, entendeu, ele não pega disso lá no Japão, não. Ouço sirenes, não consigo mexer o meu corpo, está completamente escuro, o que está acontecendo, eu morri? Probabilidade que eu fiquei cego, né, eu acordei em uma sala branca, parecia ser um quarto de hospital, estava deitada em uma cama, pelo menos eu estou enxergando, né, quem sou eu? Não consigo lembrar de nada, eu tenho amnésia? Gente, penso pelo lado positivo, pelo menos eu lembro o que significa amnésia, pelo menos eu lembro como é que se fala, né, então tudo é antigo, está tudo certo, aí vi uma garota sentada perto de mim, é isso, tudo tranquilo, pelo menos assim, eu lembro dessas coisas básicas, e depois o resto a gente vai esquecer do passado, seguir em frente, né, uma xícara estava em uma mesa próxima, foi ela que colocou lá pra mim, o que será que tem nela? Aí, eu tenho a escolha das gruças, dentro da xícara tem leite de morango, leite com mel ou café com leite. Resumindo, né, eu acho que o primeiro, né, leite de morango é o Nesquik, né, eu não sei se vocês já provaram Nesquik, entendeu? Comenta aí, vocês gostam Nesquik, conhecem Nesquik pelo menos? Então eu vou seguir pela ordem, né, e eu vou trazer, né, os vídeos aqui pra vocês, leite de morango, um pouco de leite de morango. Bem fofinha, né, está acordado? Nagissa, Nagisa, Nagisa. Nossa, Cantaru, você me preocupou. Tarou, né, típico dos jogos da Xenon. Eu, eu achei que nunca mais fosse acordar. Cantaru. Eu não lembro de nada, onde eu estou, quem é você. Olha, eu já ia falar que eu não lembro de nada, né, porque eu sei que eu estou no hospital, isso é óbvio, né, eu posso perguntar quem é você, mas eu poderia ferir os sentimentos, então, eu não lembro de nada. Hum, Cantaru, não me diga. Você não se lembra de mim? E está me dizendo que não se lembra de nada de você mesmo também? Sou eu, gente, quase não sai. Sou só eu, Nagisa, Nagisa Itigau Light. Não sei se eu pronunciei certo, me corrija se eu estiver errada. É, que nem o Prociutus, aquilo ali não, nossa, demorou um século para não poder falar. O Castelo Monique, que eu já trouxe aqui também no canal, então vai lá conferir. Você e eu estamos saindo. Eu sou sua, sua namorada. Certo? Lembra de mim? Lembra agora? Eu não sei. Mas que nome estranho. Mas quem caramba é você? Eu falo assim, eu não sei. Uau, você não se lembra de nada mesmo. É o que chamam de amnésia ou sei lá. Ou sei lá, o que é isso? Que raio que partiu da sua cabeça? Hum, não gosto nem um pouco disso. Que horrível. É tão triste que você tinha esquecido de tudo. Que você tenha esquecido de tudo. Você está só brincando, não é? Você lembra mesmo de mim, certo? Por favor, não me assuste assim. Ah, assim, como você sabe, éramos tão próximos que já estávamos quase casando. Quase! Tá foco! Que isso? Então, tenha a responsabilidade. Por uma roupa de colegial, eu estava casando. Mesmo perdendo a sua memória, você é precioso para mim, Cantaru. Eu te amo. Eu te amo mais que todo mundo. Obrigado. Obrigado. Desculpa, gente. Sei lá, eu acho que é muito estranho, né? Quando a pessoa fala, tipo, eu te amo e a pessoa vem, obrigado. Tipo, uou. Acho que eu vou botar desculpa. Fui bem difícil para mim, sabe? Quando soube que você estava à beira da morte, achei que meu coração pararia. Mas estou muito, muito feliz que você acordou. Estou tão feliz que sinto uma sensação de choro vindo. Não, não, chore logo. Gente, eu estou com a pessoa mais tão insensível assim. Não, 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 não. Chora para mim aqui não, pelo amor. Oh, obrigada. Cantaru? Não sei o porquê, mas sinto um pouco triste. Sou a única que lembra algo sobre você. Até mesmo você não se lembra de nada. Sua cara parece como se estivéssemos nos encontrando pela primeira vez. Estranho. Desculpa, estou um pouco cansada. Virei te ver amanhã, tá bom? Trarei um pouco mais de leite de morango que você tanto ama. Até mais. Descanse bem, Cantaru. A garota que chamava a si mesma de Najiza Ishigal Light foi pra casa. Oh. Ela parece ser a minha namorada. Aparentemente ela voltará para me ver amanhã. Quero que amanhã chegue logo. Quero ver a Najiza de novo. Não sei se é Najiza. Eu acho que é Najiza. Ah, o coelhinho de seio, gente. Que eu sei que vocês amam demais. Gente, minha orelhinha tá pesa no fone. Agora foi. Eu não queria levantar a gente nem pro decreto. Ainda não estou com sono. Uma mesa muito elegante para estar em um hospital. Uma cadeira. Najiza estava sentada aqui. É um armário, roupas e um caraçaco estão pendurados dentro. Talvez sejam meus. É uma cômoda. Olhando mais de perto dá para ver que não é uma simples cômoda. Tem uma geladeira integrada a ela. Oh. Dentro tem um leite de morango que a Najiza trouxe pra mim. Há uma placa de identificação aqui. Senhor Cantaru. Ofereço meu serviço de salvar o jogo Porta da Nação. Você importa em salvar? Sim. Vamos salvar. Deixa eu ver aqui. Qual é o corredor atrás dessa porta? Consigo sentir que tem alguém parado atrás da porta. Sabai. Ah. Cantaru. Você está acordado? Isso é bom. Quem é você? Mas que droga você é. Quem é você? Ahn... 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 Me lembrou lá do Dark Stone, gente. Não sei por que, mas... Não é cabeça. Cebolona. Ahn... A garota foi embora. Ela parece me conhecer. Quem será ela? Ahn... Então gente, tem uma janelinha aqui no meu quarto, parece que está chovendo lá fora, dá pra ver o meu rosto carrancudo no reflexo da janela, acho que eu devo ser muito bonito, o relógio faz tic tac conforme o tempo passa, será que devo dormir? Sim, vamos dormir então, vamos seguir o procedimento da história, então já estou dormindo. Dia 2, saindo. Então gente, se vocês já estão gostando, já estão acompanhando até aqui, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu joinha que isso ajuda muito e compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, pra você estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. E também, veja mais vídeos no canal, veja o vídeo todo pra poder ajudar com a monetização. Bom dia! Como está se sentindo? Conseguiu dormir bem? Você se lembra de algo? Provavelmente não. Está tudo bem, dê um passo de cada vez. Nossa, não faça essa cara pra mim, eu não ligo que você não lembre de nada, Sérgio, está tudo bem. Podemos simplesmente criar novas memórias, certo? Provavelmente está preocupado por estar me forçando a sorrir, certo? Obrigada. Você é tão legal, Cantaru. Ó, é verdade, eu trouxe leite de morango, não é ótimo? Você é ótima? Hum, tá. Você é ótima, tá me trazendo leite de morango? Farei qualquer coisa para o seu bem. Sérgio, que tal conversarmos um pouquinho? Só para uma mudança de ritmo, ou você não quer? Claro. Sério? Obrigada, Cantaru. Vamos ver. Hum, esta brisa é ótima. Dias assim são os melhores para se amar. Será que se você olhar para esse céu azul, te ajuda a lembrar de algo, Cantaru? Ó, isso me lembra. Cantaru, você se lembra do porquê de ter ficado tão próximo de morrer? Não. Eu sei lá. Não. Um stalker tentou te matar. Uma stalker. Será que era a menina que estava na minha porta? Não sei. Uma stalker nojenta tentou ficar entre nós dois. Você realmente, foi realmente irritante. Mas pensar que foi tão longe, você perdendo a sua memória, é um nível enorme de obsessão. Ei, Cantaru. Se houver algo que você queira mesmo ter, não importa o que seja, o que você faria? Juntaria dinheiro? Teria força. Gente, eu juntaria dinheiro. Eu não sou trabalhador atualmente, mas tem que trabalhar, eu pretendo juntar dinheiro para comprar um PC gamer. Então, assistam os vídeos para poder eu conseguir monetizar e também conseguir mais rápido, né? Ó, claro, você é rico, afinal. Uou, eu sou rico? Eu sei, por que não vamos às compras? Gente, quem juta dinheiro é pobre, não? Hum, aonde vamos? Estava querendo comprar algumas roupas. Vamos, Cantaru? Tá bom. Então, está decidido. Estamos indo. Vamos embora. Nos divertimos indo às compras juntos. Nós dizem que eu não ligava para a minha perda de memória. Ela só ficou comigo sorrindo o tempo todo. Em algum lugar do caminho, parece que eu comecei a prestar mais atenção nos seus sorrisos. Então, eu já voltei, né? Ainda estou... Ainda não estou com sono. Beleza, acho que é para nos salvar. Vamos salvar. Vamos ver aqui a porta. Eu sou a Samai. Samai Kokoaulauti. Kokoaulaiti. Kokoaulaiti. Você se lembra de mim? Entendo, desculpe. Então, por favor, com licença. Se cuida. A garota foi embora. Samai Kokoaulaiti. Que tipo de ligação ela tem comigo? As luzes já foram apagadas. Vamos ver se eu não devo sair. Beleza, acho que eu tenho que voltar a dormir, né? Menina, vem. Vai embora. Não fala nada. Dia 3. Suspeito. Hoje, Nagisa me trouxe para onde ela chama de nosso lugar de lembranças. Ela disse ser um lugar, mas na verdade é o meu quarto. Uou, meu... Putz. Tentaru, esse é o nosso lugar de lembranças. É o nosso quarto. E sim, tem o minha chave também. Privilégio de namorada. Então, se lembra de algo? Ela faz uma cara murrada, né? Claro que não. Não seria assim tão fácil. Mas, hum... É verdade... A verdade é... Aqui é onde nós tivemos nossa primeira vez. Primeira vez? Beijinhos, beijinho. Primeira vez? Nossa, não entendeu? Aqui foi onde nós tivemos o nosso primeiro beijo. Oh! A minha mexica é muito poluída mesmo. Desculpa. I'm sorry. I'm sorry. Que raio difícil. Estou com tanta vergonha. Ei, Cantaro. Acho que eu quero que faça isso. Fazer o quê? Entendi. Fazer o quê? Eu vou dar uma de sons, né? Porque o homem vai me guardar de sons. Cantaro, que idiota. Você deveria saber o que eu quero. Dizer sem eu realmente dizer. É isso aí. Nós mulheres gostam assim. Vocês lêem o nosso pensamento. Me beija? Ah. Foi um pouco vergonhoso. Embora não ter sido a nossa primeira vez. Acho que eu me sinto meio que mais animada agora. Dá cara de animada não, né? Mas... Você está me ouvindo? Droga, Cantaro. Não me ignore. Diga algo ao invés de só ficar aí. Ei, Cantaro. Tem algo te incomodando? Não tinha uma garota estranha te seguindo mais cedo, né? Sim. Eu estava sendo seguido. Você está imaginando coisas. Você está imaginando coisas. Não estou imaginando coisas. Sei que ela estava te seguindo. Olha. Olha. Cara de bola toa, né? Caraca. Foi ela que tentou te matar. Eu já sabia. Não posso perdoá-la. Dessa vez, vou realmente te proteger. Então, fique do meu lado, Promete. Vixe. Vixe. Deixa eu salvar aqui, né? Vamos lá. Vixe. Vixe. Não está aqui, não? Oxe. Acho que eu só tenho que dormir, né? Não. Há um pedaço pequeno de papel dentro de uma das gavetas. Lemos, sim. Hoje, aquela garota veio até minha casa de novo. Ela é tipo uma stalker. Já disse para ela que eu tenho uma namorada, mas ela continua se confessando para mim de novo e de novo. Por que eu? Por algum motivo, porém, isso não me incomoda. Talvez porque ela é bonitinha. Coisa de homem, gente. Meu Deus. Aí dá nisso aí. Quase foi morto. Vai brincar com mulher, gente. Mulher é um bispinho imprimoso. Se eu já não tivesse uma namorada, eu poderia sair com ela. Por quê? Porque eu não me sinto um pouco irritada. Uma garota que me ama cegamente. Acho que isso não é tão ruim. Coisas de homem, né, gente? Por isso que homem não vive tanto. Quem será que escreveu isso? Por enquanto vai ficar comigo. Deve ser eu mesma, né? Oxe. É. Acho que eu tenho que agora voltar a dormir. Vou salvar. Isso. Hoje ela não apareceu para mim, né? Dia 4. Ishigalite. O nomezinho dela, né? Sobrenome, né? Estava na hora. Nagisa não veio me visitar como sempre fazia. Fiquei esperando, mas a Nagisa não aparecia. Algo aconteceu com ela. Algo aconteceu com ela. Poderia ter sido a Stalker? Fiquei preocupado e saí disparada do meu quarto de hospital. Nosso lugar de lembranças. Cheguei no nosso lugar de lembranças. Cheguei no nosso lugar de lembranças. No meu quarto estava diferente do normal. A primeira coisa que eu consegui ver foi tudo vermelho. Sangue fresco. O sangue de uma pessoa. Pronto, ela matou a outra. Sanai. O cadáver da Sanai. O cadáver da Sanai, gente. Tipo, Sanai. Era Sanai. Sanai Kocolauti. Estava deitado no chão, coberto de sangue. Algo de errado, Tantaro. Por que você gritou assim tão alto? Você me deu um susto. Você tem algo em mente? A Sanai está morta. Você que fez isso? Ela está agindo muito tranquilamente, não é? Você que fez isso? Hum, ó. Isto? Sim. Eu que fiz isso, certo? O que você acha? Ótimo, não é? Gente. Sanai Kocolauti. Era isso. Ela era do tipo irritante. Então, eu fiz que não falasse mais. Mufufu. Cantaru. Deve ter sido um fardo ser seguido por ela. Estava assustado, né? Mas agora está tudo bem. Tenho certeza que ela nunca mais andará ao falar. Finalmente, pude te proteger. Eu não sou uma garota boazinha. Boazinha? A sua finota é demais. Gente. Eu acho que ela ia falar boazinha. Eu acho que ela ia falar tipo isso. Eu sei, certo? Tive muito trabalho. Claro que eu fiz bem. Ei, Cantaru, agora não tem mais ninguém no nosso caminho. Então, casa comigo. Que isso, gente? Começarei as preparações. Gente, que isso? Mas foi num classe desse? Claro que não. Por quê? Não vou deixá-lo dizer que você não me quer. Eu lembrei. Minha memória foi se juntando aos poucos novamente na minha cabeça, pedaço por pedaço. Mas algo está errado. É isso. Vixi, ela olhando pela janela. É isso. A pessoa que... Quem eu dei o meu primeiro beijo nesse lugar não foi a Nagisa. Foi a Sanai. Se minhas memórias recuperadas estiverem corretas, tudo que a Nagisa disse é o oposto da verdade. A minha namorada era Sanai e a Nagisa era Stalk. Eu não sei o porquê dela ter me dito tudo isso. Não parece que ela estava simplesmente mentindo. Ela estava tentando implantar memórias na minha cabeça para ser de melhor agrado a ela. Caramba! Quando foi isso? Estava chovendo naquele dia. Eu fui pra casa dele como sempre. Então eu vi. Não pode ser. Por quê? Por que isso está acontecendo? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Sou a única boa para ele. Então por que essa garota reta e o Kantaru? Mas por que o Kantaru? Eu não entendo. Estou muito, 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 muito mais apaixonada por você do que ela está. O que é isso? Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah! O Kantaru deve estar sem saída. Essa garota chata está stalkeando ele. Então está com ela porque não tem nenhuma outra escola. É, o Cantaru está em apuros. Precisa ajudar ele. Ajuda ele empurrando assim na peixe do cárter. Pronto, eu te ajudei. Você não fez nada de raiva, o Cantaru. É tudo culpa dela. É verdade. Foi tudo mal entendido. Não é certo. Não, 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 não. Não está certo. Está tudo errado. E eu sou a única que vai sair com o Cantaru. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, gente. Sou eu que estou namorando com ele. Quem está namorando o Cantaru sou eu. Sou eu. Sou a única, a única que o Cantaru ama. Só espere, Cantaru. Eu vou salvá-lo. Farei qualquer coisa por você. Afinal de contas, eu amo você mais do que ninguém no mundo. Você está mentindo. Você está mentindo. Você está mentindo. Tá, eu vou falar assim. Você está mentindo. Por quê? Por que você diria algo assim? Você é horrível. Eu... Eu sou a Stalker? É isso que você está dizendo? Está errado. Eu sou a sua namorada. Ela... Ela é a Stalker. Você não lembra de nada. Você está falando loucuras. A minha namorada é a Sanai. Você não é minha namorada. Minha namorada é a Sanai. Não! Está errado. Você e eu estamos saindo. Ah, você está errado. Você está errado. Nas dias ela desabou em lágrimas. Lágrimas pesadas escorriam por seu rosto. Errado. Você está errado. Eu... Eu te amo, Cantarão. Amo. Eu... Vou morrer. Estou bem em morrer para o seu próprio bem. Será que seria melhor morta? Vixe! Sim, você deve morrer e não morra. Ai, gente. Não morra. Sei lá. Eu acho que, tipo assim... Caralho, deixa eu... Fica viva, mas eu vou chamar a polícia. Mas... Eu não sei, né? Do jeito que eu estava falando que eu... Eu ia me casar com ela, independente. Vou fazer as preparações. Eu fiquei meio assim, tabulada, né? Então, eu acho que eu vou botar assim. Sim, você deveria morrer. Vamos ver. Você tem razão. Estava pensando mesmo. Eu acho que seu apoio me ajudou a me decidir. Me desculpe por tudo. Eu... Não acho que tenho mais motivos para viver. Obrigada, Cantarô. Eu te amo. Pude só por um pouco. Mas eu pude ser a sua namorada. Me fez feliz. De repente... De repente... Minhas mãos e meus pés tremiam. Eu não consegui me mexer. Tudo que eu pude fazer foi ver a Nagisa morrer bem diante dos meus olhos. Não tinha como parar e ajudar ela. Eu fui um toro. Eu fui um toro. Eu não sei o que é que eu devo ter te amado tão bem. Pelo amor, né gente? Coisa de ouro. Nagisa sorriu. Indignada. Final ruim. O sorriso de Nagisa. Então, gente. Eu vou tentar fazer o outro final. Por mais que o vídeo vai ficar grande. Então, gente. Voltando para poder fazer o outro final. Eu vou botar assim. Não morra. Vamos ver. Cantarô, você é tão legal. É por isso que eu me apaixonei por você. Para começar. Se eu estivesse saindo com ela. Sanai. Se você estivesse saindo com ela. Sanai. Se você não tivesse a intenção de terminar com ela. Você não deveria ter sido tão legal comigo. Não deveria ter mentido de esperanças assim. Você é cruel. Mas estou feliz por ter me apaixonado por você. Estou feliz que pude te conhecer. Quando eu te encontrei pela primeira vez. O meu coração disparava. Estava tão alegre. Era a primeira vez que eu me senti assim. Mas no final me fez fazer algo que eu nunca poderia voltar atrás. Ei, Cantarô. Era a Sanai quem eu queria matar de verdade. Mas aí você pulou na frente dela. Acabei quase te matando ao invés dela. Me surpreendeu. Você desabou com só uma batida na cabeça. Ah não. Ela me empurrou no carro. Ela bateu na cabeça dele. Mas quando descobri que você perdeu sua memória. Eu fiquei incrivelmente feliz. Eu pensava. Oh, agora eu posso finalmente fazer o Cantarô meu. Amor é um tanto assustador. Pode fazer as pessoas felizes ou infelizes. O que será que fez comigo? Sabe, estou pensando em só terminar algo com isso. Afinal não resta mais nada. Cantarô. Nada mais lhe resta também, certo? Cantarô, quero que você ouça a minha última proposta. Quero que você me abrace. Tá bom só um pouquinho. Tá bom. Envolvi a Nagisa com os meus braços. Senti o calor. Senti o calor. Suava da Nagisa. E um mal estar. A essa altura já teria acabado. Uma faga foi enfiada no meu estômago. É. Estou tão feliz, Cantarô. Ei, você ficará comigo para sempre. Isso deve ter sido para o melhor. Mereci a punição que eu recebi. Está tudo bem. Irei logo após que você for. Então espere por mim. Se nós dois tenho certeza que conseguiríamos ir para o céu, então poderemos ser felizes para sempre. O que você faria se você fosse para o céu, Cantarô? E se eu fosse para o céu, eu me tornaria Deus? Eu quero ter psicótica. Você acha que eu vá para o céu? É verdade, eu me tornaria Deus. O que você acha que acontecerá depois que eu me tornar Deus? Sei lá. Assim que eu me tornar Deus, trarei felicidade a todo mundo. Ninguém mais seria sozinho, ninguém mais seria triste. Sem mais brinca, sem mais dor. Sem mais intimidações, sem mais pessoas solitárias. Estava perdendo a consciência. Minha visão ficava mais e mais obscura. Não conseguiria mais ver. O silêncio obscuro me matava. Eu acho que vou morrer. Onde será que a Nagisa foi? Não conseguiria mais ouvir sua voz. Queria vê-la. Está completamente escuro. Estou sozinho. Pois é, né, cara? Unso sirenes. Final verdadeiro escuridão. É isso aí, gente. Finalizado por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, caso não for inscrito. Ativa o sininho para ficar notificado de todos os vídeos. Não esquece de deixar o joinha, que isso ajuda muito. Obrigada por ver o vídeo todo. Veja outros vídeos do canal. Eu tenho mais jogos criados pela Cheryl. Outros visual novel sem ser da Cheryl. Então dá uma olhada aí, uma pesquisada. Para vocês poderem se encantar nesse mundo de visual novel que eu tenho aqui no canal. Eu pretendo trazer muito mais. Então fica aí ligado nos próximos jogos que eu irei trazer. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. Tchau.